No Tag de Volta, galera, vamos falar de Everton Cebolinha, o jogador que está vivendo uma fase não muito boa lá no Flamengo, estão pegando muito pesado com ele e ele fez algo aí que não ficou muito legal dessa vez lá com a torcida do Flamengo. Galera, vamos falar sobre isso, mas eu quero falar para vocês da aposta ganha, tá? A aposta ganha está aí para facilitar a tua vida, tu vai lá e te cadastra, eles te dão 5 pila para tu apostar à vontade, fazer aquela fezinha marota, lá tem saque rápido via Pix, tem as maiores cotações do mercado, tem cash out, é muito tranquilo, tu pode te cadastrar pelo link que está no comentário ou então pelo QR Code que está aqui na tela. Vai lá, aposta ganha, que a aposta ganha aí patrocina aqui o No Tag e é a patrocinadora oficial do Brasileirão, então é uma casa de aposta confiável que tu pode investir sem medo, beleza? Gurizada, vamos lá, vamos falar sobre Everton Cebolinha, um vídeo bem rápido aqui para vocês. Everton Cebolinha, mano, Everton Cebolinha, mais uma vez envolvido aí em uma situação não muito agradável, porque ele já vem em algumas, algumas, alguns, posso dizer semanas, meses, não só semanas, mas meses, né? Que ele vem tendo alguns problemas com a torcida do Flamengo, não vem desempenhando um bom futebol, segundo a maioria dos flamenguistas, né? Apesar de que eu não acho que ele está sendo tão abaixo assim como o pessoal fala, eu acho que lá eles pegam mais pesado do que deviam. Porém, dessa vez, cara, ó, pasmem, Botafogo e Flamengo. O Flamengo venceu o Clássico contra o Botafogo, líder do campeonato. Porém, o Cebolinha teve uma oportunidade, onde o Lucas Perri tinha ido para o ataque e deixou a goleira, deixou o gol livre. Everton Cebolinha pegou a bola, saiu na arrancada, não tinha ninguém na frente dele para ele não chutar a bola, né? Ao gol, porque estava tudo livre. O Cebolinha acabou não chutando, meio que deu uma travada e aí veio a marcação para cima e ele acabou não chutando. Porém, o Flamengo venceu essa partida. Só que a torcida do Flamengo não gostou nem um pouco disso, dele ter perdido esse gol, porque se fosse um gol que precisasse e coisas do tipo. E foram nas redes sociais dele, porque ele já tinha essa, não estava com um relacionamento tão bom. Então, precisava de um motivo só para eles pegarem no pé pesado. E foram lá nas redes sociais dele, invadiram o Instagram. Mano, falaram muita coisa, muita coisa, ameaça e um monte de coisa. O que aconteceu? O Everton Cebolinha desativou o seu Instagram. Desativou o seu Instagram. E há ruídos aí, há papos de que ele já está planejando deixar o Flamengo. Existe remotamente uma vontade aí, de parte da torcida da gremista, de que o Cebolinha retorne para o Grêmio. E existe um boato de que ele viria, o Grêmio gostaria dele, caso viesse por empréstimo. Mas não se sabe o que vai acontecer. Não se sabe se o Cebolinha não vai sair do Brasil, vai para outro lugar, outros ares. Mas o fato é, o Cebolinha não deve ficar no Flamengo. Não está tendo uma boa relação com a torcida. E ele acha que o melhor para a carreira dele vai ser ele sair do Flamengo, de fato. Porque ele não está se sentindo nada confortável lá no Flamengo. Beleza? E, gurizada, comenta aí embaixo, comenta aí embaixo. O que vocês acham sobre o Everton Cebolinha? De coração mesmo. Vocês acham que ele é um problema? Mano, vamos lá. Será que ele é esse problema todo aí do Flamengo? Os caras largaram tudo nele, a pressão e... Sabe? Cara, é meio estranho, cara. É meio estranho. Cebolinha ter que desativar uma conta pessoal dele. Por conta de ameaças. É bizarro. Mas, enfim. Vou fazer uma enquete também na comunidade. Vão lá votar se vocês gostariam de ver cebolinha aqui no Grêmio para 2024. Beleza? E comenta aí embaixo também. Quero saber muito a opinião de vocês. Tamo junto? Valeu, gurizada. Hoje tem Papo Copero com o Netuno, o brabo das casas de aposta, né? Das apostas esportivas, trader esportivo. Hoje no Papo Copero, às 20h30 da noite. Conto com a presença de todos vocês lá. Conto com a presença de todos vocês lá. 20h30 da noite. Beleza? Ouviram bem? 20h30 da noite. Conto com vocês lá no Papo Copero, o canal aqui no YouTube. Para a gente bater aquele papo com o Netuno e vocês conhecerem melhor aí. E tirar dúvidas também, né? Sobre apostas esportivas com o melhor hoje do mercado que é um dos pioneiros nas apostas esportivas. Tamo junto? Deixa o like, se inscreve no canal e não se esquece também, ó. Aposta ganha. Vai lá, tem o link no comentário e também aqui o QR Code. Te cadastra. Vai lá. Aposta. 5 pila que tu ganha só de te cadastrar. Tamo junto? Apostas a partir de 1 real. É muito de barbada. Tamo junto, gurizada. Valeu. Falou. Fui.